Pode fazer mais de uma cena? Pode, pode fazer mais de uma cena Então Assim, tem que ser Só um personagem ou pode ser mais de um Eu pedi para vocês um personagem Principal Mas se vocês quiserem fazer mais de um Tem que ter o principal Aquele tem que ter Depois os outros podem fazer Que nem a colega que fez mais de um personagem principal Então não são Os coadjuvantes Tem mais de um personagem principal Tem que fazer todos os personagens principais Se vocês quiserem fazer os coadjuvantes também junto Está valendo a pena Perdi meu desenho Isso é um problema, né, Nicolas? Tem que Tu tem que dar um jeito de procurar esse teu desenho Onde é que tu colocou Organizar seus materiais para não perder Fazer uma pastinha de arte para não acontecer isso Senão tu vai ter que realmente refazer E me encaminhar Ainda tem até sexta-feira para fazer isso, tá? Prof, eu vi a minissérie Muito legal Ela é bem divertida, né? Ela é É como eu falei para vocês Ela A gente entra na nossa cultura brasileira E aí eles fazem Trazem Questões tradicionais Mas eles também Fazem de uma forma bem leve Ela é bem engraçada Tem um filme também Que já passou várias vezes na televisão Falando sobre esse assunto Que ele ilustra bem A gente consegue ver Bem como é que funciona Cada personagem, né? Vou fazer de novo Tenta dar uma procurada antes, Nicolas Ver se não ficou misturado Com atividade de outra disciplina Pergunta em casa Se ninguém viu Né? Tá Então vamos lá, gente Ali na página do 23 Ele fala sobre isso Tudo que nós conversamos, ó O Alto da Comparecida Peça de teatro Esquida por Adriano Suassuna Lembra Os Altos Medivais E é baseada em histórias Populares do Nordeste Brasileiro A história é focada Em dois personagens Chicó e João Grilo Que fazem de tudo Para ganhar alguns trocados Desde pedir ao padre A benza de um cachorro Então beija bem, gente Olha o costume Que eles estão mostrando No interior do meu destino Eles querem benzer um cachorro Né? Então é uma É uma brincadeira ali, né? Mas é uma brincadeira Que na verdade É com Leva em consideração A crença do Do povo ali Na região Que o Adriano Suassuna Tá retratando Passou a minissérie Na Globo No começo desse ano Isso mesmo É É Pode falar É É que meu personagem Não é bem um personagem Também a minha história Também não é bem uma história É mais o pensamento Que foi a primeira coisa Que veio na minha cabeça Assim, eu achei legal Eu achei que fosse gostar Tá Mas aí depois Eu corrijo Que tu falou Que tu me encaminhou Para eu dar uma olhadinha lá Depois eu corrijo E vejo como é que vai ficar Mas tu desenhou A tua ideia, né? Desenhei Ilustrou ela Então tá Então pelo menos Os elementos principais Ali tu tens, né? Ainda não corrigi o teu Mas tem os elementos principais ali Sim Prof, pode me explicar A dois da página V1 Não entendi É o Lucas Tá Eu já expliquei, Lucas Mas eu explico de novo Aquele meme do caixão lá É da cultura deles Só que virou meme Tá Então eu vou primeiro falar Só sobre isso Que a gente estava falando Do conteúdo Esse Foi Eles foram atrás Né? Esse meme do caixão Eles foram atrás Para eles entenderem Entender Por que aqueles caras Estavam fazendo aquilo E eles viram Que é um tradicional Na cultura lá Da região Onde eles moram Enfim, né? Parece que é na África Mas eu não sei exatamente Qual que é a região É Ghana Ah, então Aí eles viram Que eles contratam Aqueles caras ali Né? Para realmente deixar A cerimônia fúnebre Mais atrativa, né? Assim Para homenagear O defunto, né? Então é nesse sentido A gente tem que respeitar A gente brinca com isso, né? Tem vários memes na internet Mas na verdade Também é algo tradicional Né? Da cultura Para eles é normal Agora vamos lá A Sara Não, não é a Sara O Sérgio Sérgio Deniz Quem que é? Que aluno que é? Eu acho que Sérgio Deniz É o nome do Do pai ou da mãe, né? É o Lucas Ah, eu acho que Ah, tu escreveu ali Desculpa, Lucas Ah, como é que pode, né? Eu já tinha até lido ali Lucas Flores E me esqueci Então aqui, ó É o seguinte, Lucas Vocês vão ter que fazer um roteiro Na página, ó 21 Eles pedem para vocês fazerem um roteirinho Ou seja, inventar uma historinha pequenininha Não precisa ser muito extensa E aí tem que ter o personagem principal Tem que contar uma história Do que está acontecendo Vocês vão me encaminhar Esse roteiro descrito E aí é, né? Escrevendo sobre ele Ali, inclusive Diz que é em grupo Não vai ser em grupo Vai ser individual, obviamente, né? E aí depois Na página 21 22, aliás Ele está pedindo para vocês desenharem Então primeiro ali na página 21 Que é esse Você vai ter que contar essa historinha Então tu vai te inspirar Tu vai ler primeiro, ó Vamos voltar ali, ó Tu vai ler primeiro Essa história aqui E aí A atividade aqui é só ler E tentar E conversar sobre isso Ver o que que tu entendeu Qual que é o O assunto que está sendo tratado ali O que que te chamou a atenção Tu vai conversar junto com alguém Que você esteja ajudando a fazer a atividade Ou tu vai refletir no teu caderno mesmo A questão número 1 E aí na questão número 2 Baseado aqui na questão número 1 Ou seja, um conto, né? Ela fala sobre uma participação de um príncipe Mas é um conto Então baseado nesse conto Tu vai criar uma outra historinha Fazer um parágrafo Dois, três parágrafos Tu vai criar uma historinha com personagens Com uma narrativa, né? Um começo, um meio, um fim E um fim para a tua história E aí tu vai descrever o roteiro, né? Por exemplo Me lembro, mas Eu até inventei uma historinha Essa semana passada Mas é assim Vai lá e coloca o título da tua história Castelo Encantado Aí começa Fazendo a tua narrativa Contando o que que vai ter O que que vai acontecer nessa história Então, era uma vez Enfim, no reino encantado Tu não precisa contar a história inteira Mas tem que resumir O que que vai ser Sobre o que que tu vai tratar essa história E aí tu pode fazer as falas Enfim, fazer um roteiro O roteiro é isso É o que que vai acontecer Quando a gente faz um roteiro De férias, por exemplo Eu vou passar as férias No litoral gaúcho Então, eu coloco lá Tal dia Vou pegar a estrada Tal dia Eu chego Eu preciso fazer as malas quando? Preciso confirmar Minha passagem quando? Sei lá, né? Enfim Esse é um roteiro O que vai acontecer Então, o roteiro da história É a mesma coisa Tu vai contar ali O que que vai acontecer Na tua história Não precisa descrever a história inteira Mas tu vai Ela vai ter que ter Um sentido lógico ali Para a gente conseguir entender Certo? Lucas Entendeu? E aí Na outra página Vocês vão desenhar É africano Eu vi esse meme Muito tempo Agora virou É Ah, já tinhas visto antes Eu nunca tinha visto Só vi agora na pandemia Quantas linhas O roteiro Um, dois parágrafos Está ok, tá? Precisa ser muito extenso Mas, né? Se tiver Precisar usar Um conteúdo maior Pode usar Mas aí No mínimo Um, dois parágrafos Está ok, tá? Então tá Vamos voltar Vamos voltar Então lá Para o nosso conteúdo Que a gente está valendo Se tiver mais alguma dúvida Coloca ali Que eu paro Volto a explicação Pode ficar nada pendente Vocês têm que entender tudo Para a gente poder Seguir adiante, né? Eu fiz minha obra de arte aqui Oi? 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 Tipo, aqui Tem nada? O quê? Então assim, tipo Tipo E se colocar o papel higiênico Assim Eu, tipo Eu pego o rolo Sempre achando Que eu vou fazer alguma coisa Eu fiz um castelo Aparentemente Muito bem Tu colou isso daí? Não Empilhei agora Aqui Empilhou? Ai, meu Deus Tu podes Colar, né? Fazer um castelo aí mesmo Cola ele Já faz o cenário Das histórias Faz um Cola ele Pinta Dá pra criar Dá pra criar uma escultura Aí com rolo É, tipo Eu posso colar na paria De colocar a planta É, boa ideia Mas será que a planta Vai ficar no papel? Eu acho que mole Vai molhar o papel, né? Tem que ser Pode fazer com garrafa pet Garrafa pet Dá mais certo Quando molha Planta de papel Tá, e fica Daí não precisa molhar Daí dá certo Pois é Então, tipo Existe papel higiênico Que é resistente à água Assim, isso aqui Não é essa daqui Existe Ah, é? Ah, eu não conheço Que é resistente Essa eu não conheço Sim Muito bem Deixa eu guardar Essa bagulha Nossa Eu fiz uma bagunça Na minha mesa agora É, caiu tudo Tem que organizar agora Isso aí Então, gente Vamos fazer o seguinte Vou fazer uma proposta Pra vocês O que vocês acham? Deixa eu ver Tem o João Grilo O Chicó Tem o Palhaço Eu acho que são Só esses personagens Na cena O que vocês acham De a gente aproveitar E três alunos Abrirem o áudio Abrir a Eu posso Microfone E faço Cada um Posso? Posso? Gente, calma Primeiro fecha o áudio Fala ali no chat Senão não vai dar certo Fazer a gente Fazer a leitura Desse Alto da comparecida Cada um tem que fazer um personagem Tá? E aí a gente Mas tem que entonar Tem que fazer Ele encarnar Esse personagem mesmo E aí a gente vai Lendo A gente lê Esse texto juntos Só que assim Só os três Que vão ler O texto Vão fazer encanar Esse personagem Coloca Abre o áudio O resto Todo mundo tem que ficar Em silêncio Pra gente poder ouvir Daí vocês vão comentando Ali Tá? Deixa eu ver Quem é que vai Fazer o quê? Temos a Ana Vinícius E o Nicolas Muito bem Então Ana Tu pode ser o palhaço Pode ser E aí temos João Grilo Pode ser o Nicolas E Quem é que tinha pedido O primeiro Não tem três? O primeiro é o palhaço Depois tem o João Grilo E o Chicó Então o Vinícius Pode ser o João Grilo Pode ser Vinícius E Quem é que tinha ficado? O Nicolas Acho que pediu o primeiro Fica sendo o Chicó Pode ser Nicolas? Pode Tá Então vamos começar Todo mundo junto Ó Só os três Com o áudio aberto Todo mundo agora Com o áudio fechado E vamos começar Assim ó Eu não vou ficar chamando Pra vocês Tá? Eu vou fechar o meu áudio também Não vou ficar chamando Então prestem atenção Quando cada um Tem que ler O seu papel Tá? Pra dar certo Vamos lá então Pronto Oi Qual que é o O A fala do palhaço? É a primeira Sim, mas Daí Aqui só tá falando O cenário É na página 24 24 Isso mesmo Tá É uma narrativa Ali do palhaço Né? Então vamos lá O áudio da comparecida Vamos ver Como é que vai ficar Tipo É que assim É que não tinha sido Eu que tinha pedido Primeiro assim Tipo Tipo Eu tinha falado antes Tipo Liga o áudio Assim Quem quer fazer Assim Daí eu liguei Ah meu Deus Você pediu Primeira Profe Não viu? Foi isso? O que o Felipe Fazia Tá Então a gente Tinha Bota ele no meu lugar Bota ele no meu lugar Quem Quem é que tá falando? É o Nicolas Nicolas Tá Tu eras o Chicó Né Nicolas É Tá Então tá Então o Felipe Fica no lugar do Chicó Tá? É Tá bom Então vamos lá Pode abrir o áudio Ana E vamos começar O distinto público Imagina A sua direita Uma igreja Da qual o centro do palco Será o pátio A saída para a rua É só à esquerda O resto É com os atores Ele bem mesmo? Estou desconfiado Chicó Você é tão sem confiança Eu? Tem confiança O que é isso? João Está me desconhecendo Juro como ele vem Quer benzer o cachorro da mulher Para ver se o bicho não morde Não morre A dificuldade não é ele vir É o padre benzer O bispo está aí E eu tenho certeza E eu tenho certeza De que o padre João Não vai querer benzer o cachorro Não vai benzer? Por quê? Quem com cachorro tem demais? Bom Eu digo Assim porque sei Como esse povo É cheio de coisas Mas não é nada demais Eu mesmo já tive um cavalo bento Que isso, Chicó? Já estou ficando por aqui Com suas histórias Isso é uma coisa toda esquisita Quando se pede uma explicação Que você vem sempre com Não sei Só sei que foi assim Mas eu tive mesmo um cavalo Meu filho O que é que eu vou fazer? Vou mentir? Dizer que não tive? Você vem uma história dessa E depois se queixa Porque o povo diz Que você é sem confiança Eu? Sem confiança Antônio Martinho Está aí Para dar as provas De que eu digo Antônio Martinho? Faz três anos Que ele morreu Mas era vivo Quando eu tive o bicho Quando você teve o bicho? E foi você Que pariu o cavalo, Chicó? Eu não Mas do jeito Que as coisas vão Não me admiro Mais de nada No mês passado Uma mulher Teve um Na serra do Na serra da Araripe Para os lados Do Ceará Isso é coisa de seca Acaba nisso Essa fome Ninguém pode ter menino E haja cavalo no mundo A comida é mais barata E é a coisa que pode vender Mas seu cavalo Como foi? Foi uma velha Que me vendeu barato Porque ia se mudar Mas recomendou Mas recomendou Todo o cuidado Porque o cavalo Era bento E só podia ser mesmo Porque cavalo bom Como aquele Eu nunca tinha visto Uma vez Corremos atrás De uma garota Das seis da manhã Até as seis da tarde Sem parar Nenhum momento Eu a cavalo Ele a pé Eu fui derrubar A novilha Já de noitinha Mas quando acabei O serviço E enxocalhei A res Olhei ao redor E não conheci O lugar Em que estávamos Tomei uma vereda Que havia assim E saí Tangendo o boi O boi Não era uma garrota Uma garrota E um boi E você Corria Atrás dos dois De uma vez? Corria É proibido Não Mas eu me admiro É eles correrem Tanto tempo juntos Sem se apartarem Como foi isso? Não sei Só sei que foi assim Saí tangendo os bois E de repente Avistei uma cidade Você sabe que Eu comecei a correr De Ribeira Do Taperó Taperó Na Paraíba Pois bem Na entrada da rua Na entrada da rua Perguntei Ao homem Onde estava E ele me disse Que era própria De Sergipe 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 Eu tinha corrido Até lá No meu cavalo Só sendo Bento mesmo Mas Chico E o Rio São Francisco? Só podia estar Seco Nesse tempo Porque Não me lembro Quando Quando passei E nesse tempo Todo o cavalo Ali comigo Sem reclamar Nada Eu me admirava Era se Reclamasse É por causa Dessas E de outras Que eu não Me admiro De mais nada João Cachorro Bento Cavalo Bento Tudo isso Eu já vi Quer dizer Que você acha Que o homem Vem? Só pode vir É o único Jeito Que ele Tem a dar A mulher Disse que vai Largá-lo Se o cachorro Morrer A prof Saiu Nem Ficou Falando A tua Quando Nós fomos Para a segunda Página Ela saiu É Verdade Continua Gente Ela continuou Não Já acabou Já terminou Já está Para a gente A internet Da prof Deve ter cair Nossa Porra Que nem Professora Aqui de frente Professora de educação física Eu não tenho contato Da professora A professora saiu Pelo menos Estava gravando Está gravando Todo mundo Está gravando Pelo menos Aqui Maquinota Vocês vão Para a nossa atuação A professora Está na chamada Ela voltou Ela voltou Voltou Gente Estou aqui Aí Voltou Eu estava aqui Falando Estava garelando Achando que o meu áudio Estava aberto Agora que eu vi Que estava fechado A minha internet Caiu Gente Foi isso que aconteceu Daí eu voltei E aí Eu não consegui Ver a última parte Mas como vocês falaram Está gravado Depois eu dou uma olhadinha Lá Até a parte Que eu consegui assistir Eu caí Quando vocês estavam Falando ali Da garota A gente ia virar Para a segunda página Então de nota 10 Foi show Né A irritação Ali né Que ele coloca Entre parênteses Ali Do personagem Show de bola E aí Oi Fala É É É que não Eu estou Estou Feliz aqui Boa Vinícius Foi bom Foi legal Foi legal É Foi divertido Deu para lembrar Um pouquinho Como é que é Na sala de aula Né Um pouquinho Ó Ó Hollywood Vinícius Ó Ó Indicando para Hollywood Temos artistas Na sala Nove e meio Gilson Nove e meio João Vitor Vocês estão exigentes Hein Então Então Gente Aqui ó Depois Já vamos Aproveitar Né Que a gente Já está aqui Falando sobre isso Já é uma Questãozinha lá Para Que foi Para a atividade De vocês Nessa semana Mas a gente Já pode Então Adiantar Ó Escrever Quem não tiver Feito Já anota Já vai Respondendo Descreva as Características Do personagem João Grilo E Chicó Que mais Chamaram Atenção Vocês podem Colocar aqui No chat O que mais Chamou a atenção Do João Grilo E o que mais Chamou a atenção De Chicó O que vocês Mais O que mais Gostaram Da 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 historinha Olha É Eu posso Falar o que Eu escrevi Pode Chicó é um Personagem Mais Chicó é um Personagem Impedido No que fala O que gera Comédia Na peça E também Fala de Muitas incríveis Histórias Que João Grilo Critica Por não ter Muita lógica E Quanto mais Comentários João faz Mais longa A história De Chicó Uhum Posso Falar Pode Pode Tá O João Grilo Ele era Tipo mais desconfiado Ele não era Tão Extrovertido Ah isso daí Gente Vocês entenderam Quanto o Chicó O Chicó Ele já era Mais solto Ele sabia Ele era Tagarela Conversava mais Ele evitava As histórias É O Chicó É Bem É Bem ladino Né Bem ladino Ele inventa Qualquer coisa Para resolver Né E ainda Ele diz assim Quando pergunta Para ele Tá Mas como é Que foi isso Não sei Só sei que foi assim Né Ele já vai Cortando a história Pelo caminho Então Quer acreditar Acredita Se não quer Não acredita Foi assim que aconteceu E ponto final Né Então ele já é mais ladino Ele já vai inventando Uma discussão De cima da outra Oi Eu Eu sei Eu sei como que é Ser gago O Felipe Passa por essas coisas Eu sei como que é Ser gago É muito ruim Cara Quer ver Quando tu fica nervoso Não consegue falar nada É Então assim Tipo A tua cabeça Vai mais rápido Que tua boca Tá ligado Entende É Eu É uma prega Eu fui gago Do meus Três até os cinco anos Aí tipo É que assim É que não é bem gagueiro Que eu tenho assim É de influência Em que é Tipo Em que eu não tenho Muita influência Para falar assim Que eu não quero falar Uma coisa Tipo Uma coisa que eu quero Muito falar Tipo Antigamente eu tava Nacionaudióloga Assim Aí ela Ela falou que eu tinha Gagueiro Ela falou que eu tinha Disfluência E não gagueiro Assim Porque gagueiro É muito pior Assim Gagueiro Tu não consegue falar Enquanto tu vai com calma Tu consegue falar Mais fluentemente Né Pois é É que no começo Do texto ali Tipo Eu tava É Tipo No começo Eu tava mais travado Assim gaguejando Aí eu comecei a soltar mais No caso Uhum Isso mesmo Mas parece que foi combinado Parece que tu fez de propósito Ali Porque combinou direitinho Com o personagem Né Pois é Quem mais Gente Quem mais Pode fazer um comparativo Dos dois E ainda Queria que vocês falassem Um pouquinho da história O que vocês acharam Da história Do Adriano Suassuna É né É legalzinha Nem nada a ver Mas é legalzinha O cachorro Bento Tem que benzer o cachorro Pobre cachorro Né Tem nada a ver Colocar o cachorro Na história Coitado cachorro Ô professora Pode falar Eu vi a minissérie Quando eles benzeram o cachorro O cachorro começa a cagar ouro E tem até Eles colocam uma santa Na história A santa parece mesmo É a Fernanda Montenegro Ali na página Oi Posso mostrar uma luz Pode Deixa eu abrir a câmera Aqui Pode mostrar Ah peraí Eu abri a câmera errada Olha que lindo que ficou Do teu personagem Parabéns Muito bem Ótimo Já vou até anotar aqui Como feito Oi Oi Ela abri Para ele mostrar de novo Uma salva de uma palma Trapática Conspiração em Zelda Isso Ela Muito bem Já não tem como feito Essa atividade Nove mil Que tu deu nove mil É professora Mas eu ainda não te enviei Porque eu não sabia desse desenho aqui Tinha que pegar O Gil Tem uma mão Para desenho Capricho dedicação, né? Tem que ter paciência a fazer. Olha a variedade de lápis que eu usei. Olha a variedade de lápis que eu usei. Usei quase mostrou gente. Nossa senhora, quanto lápis. Ô gente, na página 26 eles têm uma foto quem não viu a série que a gente tava falando passou na televisão. Tem uma foto dos dois atores que fizeram a série da televisão, tá? Que foi o Celton Mello e o Matheus, não sei falar o sobrenome dele ali, mas tem a foto deles no próprio filme, né? Um filme, na verdade. A Globo, quando passou em série, ele dividiu em vários capítulos pra poder apresentar. Então ali atrás tem, ó. Já vejo eu e o Vinícius ali. Oi, eu não ouvi. Já vejo eu e o Vinícius ali. É, foram os artistas nota 10 hoje. Deixa eu ver perguntinhas no chat. O pai do Gilson Lá. É, faz parte, faz parte das nossas aulas, né? Nossas aulas online tem as interferências familiares, as ocorrências. Ô gente, então assim, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando a nossa nossa aulinha de hoje, tá? Eu vou continuar pra responder. Oi? Eu consigo mudar minha voz. Opa! Consegue mudar tua voz? Eu tô aqui. Não muda aí a voz. Olha, faz efeitos especiais na aula. Tá tendo muito vento aqui, professor. Que engraçado. É aula de artes com efeitos especiais. Tchau, prof. Tchau, professora. Oi. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Essa luz é mais da hora. Tchau, professora. Feita-feira, gente. Vamos mostrar. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, prof. 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 Ei, gostaram dessa voz? É que eu... Tipo... Também que eu não descer o aplicativo de eu ter a voz? É... Tá ali no chat, eu vou mandar agora. É. Tem o grátis e tem o pago. O grátis é... É louco. É louco.